Gente, sou do canal Samuel Douglas, essa lavadora 12kg, gasto tempo, menos de 3 anos, problema de vazamento de óleo, a bucha cedeu, vazou óleo, deixou de lavar, ela não fazia esse movimento, era bem lento, até morrer. Eu me surpreendo, gente, porque essa lavadora aqui é de 2020, não tem ainda 3 anos de uso e já precisou desmontar, eu fico surpreso também com o tanque dela, muito fino, muito fraco essa máquina, infelizmente quem teve essa máquina, procura um mecânico que troque o tanque dela por um tanque daqueles antigos, grosso, porque essa máquina, no máximo ela vai durar 6 anos, no máximo, não tem 3, mas a autonomia dela é mais de 3 anos, infelizmente é o mercantilismo, né? Muito obrigado.